Fala galera, eu tô aqui com o Golzinho G4 e vou dar uma dica de como tu tirar a forração da porta, sem arranhar, sem marcar. Gol G4, vou dar uma dica aqui de abertura da forração de porta. Primeiramente tirar os quatro parafusos aqui, né? Aqui, outro aqui por baixo e tem outro aqui. Tirando esses parafusos, o ideal é soltar essa capinha dos botões aqui. Pra isso, o bom é usar esse tipo de ferramenta aqui. Tu acha fácil na internet esses kitzinhos? Ó, espatulazinha plástica, pra não marcar, não arranhar, sair perfeito. Sem marca de chave de fenda, nada. Outra dica pra tirar esse tipo de grampo aqui, ó, vem atrás da porta. Essa ferramenta aqui é bala. Ó, você vai encaixar ele aqui, enfia ele pela porta aqui, ó, por baixo e tu vai fazer uma alavanca aqui, ó. Esse movimento aqui, tu evita de rachar. Esse plástico aqui é um plástico muito seco. Racha nesse meio aqui, ou aqui assim também tem um grampo, ó. Então, tu evita esse problema aí. Então, a dica é, se puder investir um pouco, compra esse tipo de ferramenta aqui, ó. Uma espatulazinha de plástico, um plástico mais duro. Ele vem até umas ferramentinhas de rádio aqui. Algum... pra usar em outros tipos de rádio, outras coisas. Então, é isso aí. Então, é isso aí.